Beleza, cambada? Seguinte, há algum tempo, na verdade até hoje, a galera ficou me pedindo para eu poder falar sobre o metaverso, o que eu acho dele e tal. E da primeira vez que falaram comigo, pediram para eu poder falar sobre o metaverso, eu não vi alguma forma de aplicar ele em uso, um uso real dele. E bom, passou o tempo, eu continuo achando que não tem um uso real ainda. E nesse vídeo eu vou tratar do que eu acho dele e por que eu não acho ele assim tão útil. Mas antes, se não é inscrito no canal, se inscreve aí, tá bom? O like deixa para o final do vídeo e não esqueçam de conferir o meu curso de migração para Linux, link na descrição desse vídeo. E lembrando que no final do curso você ganha meu mini curso de atributos Linux de graça. Então bora lá. Bom, na verdade, eu acho o metaverso um amontoado de bora. Porque assim, galera, o que eu vejo que é o metaverso? Para mim, eu vejo que ele é assim, como se fosse você juntou ali realidade virtual, realidade aumentada e questão de avatar, tudo em um lugar só. E é só. Eu não vejo mais nada nele. São tudo tecnologias que já existem. A primeira vez que eu vi, eu vi era tudo a questão de você criar seu avatar. Aí você vai ter, por exemplo, uma reunião. Em vez de aparecer você, aparece seu avatar. Grande coisa. Esse é o tipo de coisa que já existe, por exemplo, no Nintendo Wii. Naquele Mi, né? N-I-I. E você cria seu avatar e fica como se fosse assim, uma rede social mesmo, assim, cheia de avatar. São várias pessoas que elas ficam trocando ideia. E, para vocês verem, isso não é uma tecnologia nova. Se eu não me engano, a Nintendo criou isso lá na década de 80 ou década de 90. Não é nada de novo. Então foi a primeira impressão que eu tive, foi essa questão só de avatar. Eu falei, mas isso é que é metaverso? Aí eu fui ver que tinha a questão de realidade virtual e realidade aumentada ali no meio também. Mas tudo são tecnologias que já existem. Ao meu ver, o que aconteceu? Facebook investiu em uma tecnologia para tentar concorrer nessa guerra dos consoles. Porque isso aí já é uma tecnologia. São tecnologias que já são usadas em jogos. E, assim, bom, você já tem Xbox, né? Da Microsoft, ela investe grana pra caramba ali. Comprando, inclusive, empresas de jogos. Inclusive, ela chegou a comprar uma empresa que ia processar ela. Olha a ideia. A Sony, com um Playstation e vários jogos interessantes. Vários exclusivos interessantes. Inclusive, até com um joystick, ele é adaptável pra situação, né? Ele vibra de acordo com a situação. Os gatilhos são adaptáveis. Aí a Nintendo tem o Nintendo Switch aí, que também tá forte pra caramba no mercado. Inclusive, né? Muitos jogos indies passaram aí para o Nintendo Switch. Falando em jogos indies, ainda tem Steam, tem G.O.D. Nessa também já entra a Amazon aí com o Luna, que promete ter jogos bem interessantes também. A Amazon também já entrou no mercado. Já desenvolveu o jogo, tem jogo online e tal. O Google, que eu acho que não era necessário. Porque o Android já é a maior plataforma de jogos do mundo. Não digo melhor, mas a maior. E se é melhor ou pior, isso aí vai muito de gosto também. Mas aí o Google, antes, inclusive, da Amazon, criou aí o Stadia. Aí a NVIDIA também já queria entrar no mercado, desenvolver também uma plataforma de jogos, principalmente para países emergentes. E nessa, o que eu percebo é que o Face também queria entrar nessa jogada, nessa guerra dos consoles. Aí ela investiu desesperadamente, que é uma coisa que eu vejo que o Facebook faz, é investir desesperadamente em alguma coisa pra poder competir com os outros. E ela investiu nisso aí. Olha, na verdade, dando minha opinião pro Facebook. Facebook, nessa parte de jogos, você não é bom nisso. Tá mais fácil a Apple entrar no mercado de jogos e revolucionar do que vocês entrarem no mercado de jogos. Aliás, já pensou que doido que seria a Apple entrar nesse mercado de jogos? Principalmente que agora ela melhorou muito o framework dela, né? Metal, alguma coisa assim. Nessa parte de jogos, tá aparecendo muito nessa última versão do Mac OS. Só que imagina o preço do console da Apple. Se o Playstation 5 no início já era 11 mil reais, dá a Apple 45 mil. Apesar que eles têm tecnologia interessante, mas o preço não ajuda muito. Ao meu ver, não deu certo, abortaram a operação. Só que como investiram muita grana, tem que agora dar um jeito de achar uma forma de aplicar aquilo pra o mundo real. Pra poder compensar pelo menos o gasto. Aí foi onde ela criou esse negócio de metaverso, que é a tecnologia nova do futuro. Pra que? Eu não sei. Mas, bom, nisso então de tentar aplicar isso de alguma forma pra poder vender, inclusive ela investiu muito na propaganda. Na imagem do negócio. Na verdade até na parte emocional, na psicologia da propaganda. Porque você tem uma coisa que muitas empresas fazem, é investir na parte psicológica da propaganda. E isso faz com que vende pra caramba. Já eu digo, às vezes, de passagem o neto do Freud, né? Que era também psicanalista e especializado nessa parte, inclusive, de propaganda. Foi graças a ele que, inclusive, massa pré-pronta de bolo vendeu pra caramba. Que antes dele, não vendia nada. Pagaram uma consultoria pra ele. Ele foi lá e explicou muito bem como é que se trabalhava nessa parte emocional da propaganda. E vendeu. Aquele creque da casca de ovo foi só isso. E isso fez com que vendesse pra caramba. Então, o que eu vejo é que o Face também investiu muito na parte da propaganda. Na imagem do metaverso. Pra ter que vender. Inclusive, trabalharam muito na parte emocional da coisa, né? E a parte emocional. Principalmente no nome. Metaverso, né? Você olha e fala assim, Metaverso. Nossa, que tecnologia do caramba. Bem numa época onde essa questão de multiverso tá muito no imaginário da galera, né? Bom, a DC já investia muito nessa parte. Já tinha desenhos dela, quadrinhos dela, onde se tratava de multiverso. Mas o que eu vejo que pegou mesmo foi no Homem-Aranha, no Aranha-verso, né? Que nós temos o Miles Morales, que foi um sucesso muito grande. A gente também merece esse crédito, né? Tem o porquê merecer esse crédito. Tanto que gerou o jogo também pro Playstation. E que fez com que rendesse, né? A gente ter o Homem-Aranha sem volta pra casa também tratando de multiverso. Até, inclusive, o Doutor Estranho, né? No Multiverso da Loucura, uma coisa assim. E isso aí é uma coisa que tá muito no imaginário da galera. Essa questão de multiverso. Teve, inclusive, também o What If também. Então, ao meu ver, ela aproveitou esse embala, esse negócio aí de multiverso, pra poder colocar um nome impactante no produto dela, né? Metaverso. Primeiro já tá muito forte no emocional da galera. Aí já associando a isso, desperta a curiosidade de saber o que é esse metaverso. O que que é? Ele parece uma tecnologia revolucionária e tal. E, galera, pra mim, não vejo nenhuma forma de você aplicar aquilo de uma coisa assim, de uma forma assim, que você não possa utilizar outras tecnologias. Como eu já tratei essas três aí, né? Tipo, a realidade virtual, a realidade aumentada e a questão de avatagens. Então, assim, essas tecnologias já existem. Você pode explorar em outras formas. Não precisa ser através do metaverso. Tanto é que, por exemplo, já tem empresas que investem muito em realidade aumentada. Empresas de engenharia. Que, inclusive, é um ponto interessante, né? A Microsoft entrou nessa briga também. Ela tá investindo na própria versão de metaverso dela. Que vai ser utilizada, por exemplo, por engenheiros. Ou encanador. O encanador quer ver onde tá o cano daquela casa. Ele usa a realidade virtual. Aí a realidade virtual mostra onde tá aquele cano. E isso também já é utilizado no mundo da engenharia. Tem empresas que desenvolvem software pra engenheiros. Que ele chega naquele terreno e já projeta pra ele como vai ficar a construção daquele lugar. Ou então também pra poder olhar onde fica o cano daquela casa pra você poder arrumar e tal. Ou você, de repente, não bater o prego e não furar. E outra coisa muito interessante que é utilizada em realidade aumentada. Que eu acho que é o melhor. É a zoeira, né? Pra vocês verem como isso também já é velho. Que naquele meu vídeo, inclusive eu repostei, né? Eu tinha a questão do museu do computador. Que mostra que, por exemplo, na guerra do Irã já utilizava tecnologia desse tipo, né? Os soldados utilizavam óculos pra poder ver como é que é a engenharia do lugar. O terreno, né? A planta do local. E era utilizado, por exemplo, o Pentium 2 naquilo. Então, nada disso são tecnologias novas. Pra mim, só tentaram compensar o gasto que tiveram na tecnologia que não foi aproveitada em nada. É só isso que eu vejo nessa questão do metaverso do Facebook. Que agora é Meta o nome da empresa, né? Então, não vejo nada de novo. É só mais uma tentativa desesperada aí da Meta. Empresa Meta hoje, né? O Facebook. De entrar em algum mercado, né? Investiu, por exemplo, no WhatsApp e não deu em nada. Instagram até que rendeu alguma coisa. E agora eu tô tentando nessa aí também, onde não vai dar nada, né? Sempre as tentativas desesperadas dela de fazer alguma coisa. Tô vendo daqui a pouco o Facebook tentando comprar até o Tinder, né? Aí você integra tudo, né? Integra Facebook, Instagram, WhatsApp e Tinder. Ia ficar doido isso, né? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Dei minha opinião já aí a respeito do metaverso. É isso aí que eu acho. Não acho uma coisa nada de inovador. E esperar pra ver o tempo que eles vão aplicar isso, né? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Dei minha opinião de vocês aí. O que vocês acham, gente? Mas assim, sem enfeitar muito o pavão desse negócio de Meta. Não tô vendo nada de interessante nisso não, beleza? Forte abraço. Não esqueçam de se inscrever no canal se não é inscrito. Dá um like aí se vocês gostaram. Compartilhe com os amigos. E não esqueçam de conferir o meu curso de migração para Linux, beleza? Tá vindo surpresa aí no curso. Forte abraço. Falou. Tchau. 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 Tchau.